Fala galera, por que Dubai? Pra começar, Dubai não existe assalto, é o país mais seguro do mundo. E esse daqui é o Hotel Atlantis, que fica no De Palma, né? É um dos hotéis mais incríveis do mundo, né? E eu recomendo vocês irem durante a noite, que vocês terão esta vista. Logo na sequência, alguns metros, à frente tem o The Royal. Esse hotel é inacreditável. Olha a estrutura e a arquitetura desse hotel, né? Ele foi inaugurado este ano. E logo depois dele, na sequência, tem vários hotéis. E esse, inclusive, chama Tash. Ele é super luxuoso, é um resort também, que eu recomendo. Então, três hotéis incríveis de Dubai, na mesma rua. Esse hotel chama Jumeirah. Ele é super luxuoso, tem um parque aquático muito top que eu fui, que tá no vídeo. E esse daqui chama o Burj Al Arab. Eu recomendo ir de noite, pra vocês verem ele trocar de cor. Aqui foi um passeio no Deserto Safari. Passeios pelas dunas do deserto. E à noite tem shows inclusos. É muito bacana, recomendo. Aqui é o Global Village. Os monumentos mais famosos de todos os países do mundo estão nesse lugar, que chama Global Village. É muito bacana. Vocês precisam, pelo menos, de um dia pra ver todas as atrações, né? Esse outro chama Barast Beach. É super famoso aqui em Dubai também, né? Vocês podem curtir a piscininha. Vocês podem tomar uma, comer alguma coisa. E também podem aproveitar a praia. Tá tudo conectado, né? É muito bacana. Recomendo. Vocês podem levar os amigos, podem levar quem você quiser. Só não pode entrar com bebida alcoólica, nenhum tipo de comida. Não pode entrar com praticamente nada, ok? Esse daqui é o aquário que fica no Dubai Mall. O maior aquário do mundo. Eu recomendo. Vocês podem ir, vocês podem sentar, podem comer, tomar um café e ter essa vista incrível, né? É muito, muito famoso esse aquário. E como vocês podem ver, tem até alguns mergulhadores dentro do aquário. Vocês podem fazer esse passeio também se comprar um bilhete VIP. Essa é só a parte externa do aquário que todos podem ver, ok? Aqui é a parte externa do Dubai Mall e do Burj Khalifa. Essa areazinha aqui, como vocês podem ver, não tem muita gente porque é de manhã e o verão aqui chega até 55 graus. Então, tava muito quente. E é muito bacana. Eu aconselho a vocês irem à noite. Olha a vista. Vocês podem sentar. Vocês podem comer no restaurante. Eu recomendo vocês irem na parte da noite. Vocês podem ver também o Burj Khalifa, que durante a noite ele tem diversas cores e etc. Esse daqui chama Blue Waters. É onde fica a maior roda gigante também do mundo, né? É muito bacana. Eu recomendo vocês caminharem por essa ponte que atravessa essa parte artificial do mar que vai até o Blue Waters. É muito bacana. Tem restaurante, tem tudo o que vocês imaginarem tem ali também, né? E sem falar da vista. Nossa, é coisa de outro mundo mesmo, né? E aqui foi um hotel que eu fiquei na Marina. Um dos hotéis mais caros até hoje que eu já fiquei em Dubai. E tem essa vista incrível. Eu recomendo ir de noite. Vocês podem caminhar pela Marina de noite e vocês vão ver muitas luzes, iluminação. É surreal. Vocês podem sentar, comer, o que quiserem. É muito famoso esse lugar, né? E a vista, como eu falei, é surreal. Esse aqui foi um outro resort que eu fiquei aqui no Emirado próximo de Dubai. Foi um pouquinho caro, né? Na verdade. Mas foi muito bacana, agradável. Foi uma praiazinha VIP, né? E de noite teve, é lógico, uma baladinha ali, piscininha e praia também pra curtir. Essa daqui é o barás que eu acabei de falar, que tem a parte da piscina e do mar também, que vocês podem curtir, né? É muito bacana. Parece coisa de filme. A vista também, nossa, é muito, muito top. Aqui foi num parque aquático que eu fui, que eu acabei de falar, que tem um hotel de Umeira ali e um parque aquático. Mano, os parques aquáticos daqui são coisas de outro mundo. É muito, muito, muito top. Aqui chama Miracle Garden. É o maior jardim natural do mundo. Recomendo, recomendo. Vocês não vão acreditar no que os caras fazem com as flores. É surreal. Essa daqui é a parte interna do Atlantis, né? No comecinho do vídeo eu mostrei a parte externa. Essa é a parte interna da piscina, né? Então vocês podem ver também, vocês podem alugar um quarto VIP, né? Que vocês terão essa vista incrível do aquário, né? É muito, muito top. E aqui a parte da marina, né? Que vocês podem caminhar na parte da noite. Que nem eu falei de noite, é muito mais bonito do que de dia, né? Então tem vídeo de todos esses lugares aqui, que eu tô mostrando nesse vídeo. Tem no meu canal. Vocês podem ir lá e assistir, tá nos vídeos. Ou tá na parte de shorts, tá? Então vai tá mais detalhados lá pra vocês. Aqui é a chama The View, que fica ali na Tower. Que vocês têm a vista do The Palm todinha daqui, né? Chama The Palm View. Vocês pegam, compram o ticket e vocês podem ter essa vista incrível, né? E que nem eu falei, lá no fundo vocês têm, no The Palm, tem os três hotéis na sequência. O Atlantis, The Royal and Yotash, hotéis incríveis, tudo na The Palm, né? Então Dubai é uma ótima opção. Que nem eu falei, o Burj Khalifa durante a noite ali, né? E vocês podem ir a qualquer hora. Não existe assalto, é seguro. É a melhor opção, o melhor lugar do mundo. Recomendo. E aí E aí Obrigado.